Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcaro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever, não paga nada, e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, o vídeo de hoje tem oferecimento de loja do mecânico, multilaser, autotroca, maxitintas e mineiro autopeças. Bom pessoal, seguimos hoje aqui na saga do nosso chevette, chevette do leilão aí, que estamos reformando todo o chevette, né, que dando nova vida ao chevette, o chevette já tava... Ia virar prego. Ia virar prego, todo o pôr tava esse chevette, então já soldamos todo ele. Galera, a gente já pintou quase toda a carroceria do carro, ficou faltando aí pintar o capô, já tá no primer, né pessoal? O paralamas e a tampa do porta-mala. Por que que a gente não tinha pintado ainda? Porque acabou a tinta, galera. Mas, chegou uma caixa aí, abre pra gente, vou mostrar pra galera o que que chegou aí. Nossa tinta aqui. Então ó, caixinha que a Maxitintas mandou pra gente. Aí galera. Então ó, mais uma latinha, uma latinha não, uma lata, né, do bege areia metálico. Como que vai poder sobrar um pouquinho, né? Então galera, ó, a Maxitintas mandou aí pra gente, a tinta, pra gente poder terminar aí o chevetinho. Então ainda nesse vídeo vocês vão ver capô, tampa do porta-malas e paralama pintados. Isso aí, Kiki. Pessoal, mas antes da gente começar aí a fazer a pintura do chevette, olha a quantidade de caixas que chegou da loja do mecânico pra gente, galera. Ô, Kiki, é Natal aqui hoje, galera. Ó, então olha aqui ó, senhor entregador, tome muito cuidado com essa embalagem, ela será entregue pra alguém muito especial, Márcio Gurgel, loja do mecânico. Então, temos muito a agradecer aí a loja do mecânico, sem palavras. Mas temos várias caixas, né? Tu já quer, tu quer começar por qual, Kiki? Quero começar aqui. Tu quer começar nessa aqui, Kiki? Essa aqui. Ah, essa aí ó. Pra olhar, ó, vamos olhar essa aqui. Isso aí é um negócio que a gente tem um do Kiki estragou e, pô, faz muita falta. E esse aí é o profissional mesmo, né? Olha aí, rapaz, ó. Esse é muito especial, ó. Cara, que top, cara. Eu sempre quis ter um desse aqui, sério, sério. Então, ó. Olha aí, rapaz. Oi, Kiki perdeu até o canivete. Cara, que massa. Cara, o Kiki eu sempre sonhei em ter um desse. Então, carregador de bateria profissional. E ele também é auxiliar de partida. Cara, isso é muito top aqui, muito top. Agora eu vou devolver o carregador do Kiki, que eu acho que faz uns três anos que eu tô com ele, né? É, eu te emprestei, né? O Kiki, olha a história. O Kiki tinha um velhinho, ele me deu um velhinho, comprou um novo, novo, estragou. E era novo na época, quando eu te emprestei. Aí, tu trouxe pra cá, já do novo, hein? Tá, agora eu vou devolver o do Kiki e agora nós temos, ó. Não, acho que eu vou levar esse aqui. Ah, vai dar briga, vai dar briga. Ô, Kiki, mas é pra nós trabalhar juntos, é pra nós trabalhar juntos, Kiki. Não, sério, eu bote igual, porque ele quer levar lá na rua. É pra nós trabalhar juntos, claro. Cara, que massa, que massa. Então, aí, nosso primeiro presente da loja de mecânica. Tá aqui. Carregador de bateria. Olha aqui, ó. 110. 220. Que massa, tem carga lenta, carga rápida, dá pra regular aqui a velocidade da carga. Tá aqui, vamos seguir, tem muita caixa, cara, tem muita coisa pra abrir. Vamos nas pequenininhas aqui? Vamos nas pequenininhas, vamos, vamos. Cara, que legal, cara. Que legal, cara. Olha o que tem aqui. Isso aqui é o... O que que tu acha que tem aqui? Ah, não tenho nem ideia. Nem eu. Vamos lá, que ideia. O que que é isso, cara? O que que é isso? O computador, olha. Não. Não, é isso. Isso aqui, galera, é um suporte pra sustentar o motor. Quando a gente vai trocar a correia, alguma coisa assim, tem que tirar o motor do calço. E aí, pra gente não botar uma madeira e atacar com corrente, que nem a gente faz, vai ter um suportezinho. Tá. Só que esse suporte, então, deve ter outra peça aqui, deve ser essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu ver, tem mais coisa dentro. Tem, tem, tem. Tu vê que legal, ó, cara. Então, ó, nosso segundo presente aí, o suporte pra motor. Agora, vamos abrir essa caixa aqui, que eu acho que essa aqui é a barra pra sustentar o motor na transversal. Acho que é isso aí. Tchiii, que comprimento. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, essa parte aqui vai aqui dentro, ó. Não. Não é? Vai aqui, ó. Ó, é assim, ó. Larga ele aí. Aqui. Pode largar, aí. Ó. Tenel? E pode deixar, pode deixar montada, né? A velha é por cima. Mas a velha é por cima. Ah, a velha é por cima, com certeza. Boa, boa. Então, bota a velha. Tu sabe o que que isso é assim, né? Pra, tipo, derregular a distância do capô. Tipo, ó, tu pega um carro, vai ter uma distância. Entendeu? Ó. Esse aqui pega lá do motor. Isso. E aí, a gente consegue, tipo, suspender o motor ali, né? Isso, esse aqui vai ser o que vai segurar o motor, entendeu? Esse aqui é o de dois apoios. Isso. Esse aqui vai pegar em cima do paralama ali, ó. Ó, tanto que ele tem até a borrachinha aqui pra não arraiar o paralama. Aí ele segura aí. Esses dois seguram o motor. Aí tu consegue soltar os coxinhos do motor sem o motor cair. Entendeu? Bom, então, esse aí é o segundo presente. É o suporte pra motor. Tá. Vamos agora pra... Qual que tu vai agora? Qual caixa? Eu acho que vou nessa pequenininha, gente. Né? Essa aí a gente já sabe o que que é, né? Não me lembra. Não lembra? Não. Não, não lembra. Nós discutimos sobre ela. O que que era? Pra que que servia? Não me lembra. Não me lembra. Não me lembra, pessoal. É... Lembrou? Não me lembra. Não me lembra. É, 7 mil. Olha aí ó, então pessoal, isso aqui é um sangrador de freios ainda, que teste! Cara, isso aí vai ajudar muito, o cara vai sangrar o freio, tem que ficar desando lá, bombando o pedal lá. Olha que isso aqui, top ó, isso aqui é para pegar o líquido velho, olha aqui vem mais adaptadores aqui, depende do... Ah, tu vê, ele vem com vários, tem vários tipos de tampa lá no reservatório do líquido de freio, né? Cara, isso vai ajudar demais, 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 né? A gente passa um trabalho para o mano. Bah, para sangrar freio, o cara passa um trabalhão, agora vai ficar fácil, né? Então o terceiro, terceiro presente aí ó, sangra freios daqui teste. Vamos para essa caixinha aqui? Vai, vai para essa, vai para essa. Quando tu ia deitar embaixo de um carro, o que que tu fazia aqui? Pegava um, pegava a caixa aqui, o papelão e deitava embaixo do carro, né? Usava esse papelão para deitar. Agora, ó, tu tem um skate, é uma, ó, o nome é esteira para mecânico de plástico. Então, ó, agora para entrar embaixo do carro, não precisa mais deitar no papelão, vai deitar no skate aí ó, só tem uma coisa, coisa aqui, não é para dormir, isso aí, hein? Tem até um travesseiro aqui, ó, aqui ó, ó. E fofinho ainda, né? Depois a gente tem que montar, botar as rodinhas, isso aqui vai ajudar bastante, né? Que que adora entrar embaixo de um carro com papelão, agora vai ter. Sim, vai fazer o que, né? Quando não tinha o skate, cara, que top, que top, que top. Essa caixa aqui, que ela tá recheada, aí de dentro tem muita coisa, essa aí não é uma coisa só, isso são várias coisas menores. Cara, aqui tem uma coisa que tu me incomodava muito, essas duas aqui, pode pegar já essas duas aí, são uma coisa que tu me encheu muito o saco. Olha aí, olha aqui, rapaz, essas luzinhas são boas, isso aqui é portátil. Essa aí é a luz de LED portátil, como é que diz? Sim, ó. E veio de dois tipos, tu vai ver aí. Essa aqui é a bateria. Essa aí é para ligar na bateria do carro, tá? Então ela vem ali com... Essa aí é para te usar na bateria do carro. Esse aqui é bom. O que que você... Ah, não tem uma portátil, agora tem uma portátil de LED, olha aí, ó. E essa outra... Essa elétrica. Essa aí é 220, é 110, 220. Ah, essa é 2... Olha aí, rapaz. Não, isso aqui é espetáculo, pendura em cima do motor, qualidade é noite aí, não sei o que, mas é menos. Então, por que que eu pedi uma 110, 220 e outra 12? Porque as vezes o cara está viajando, dá um BO no carro, na voz, sei lá, ó. Sim, tem que levar essa aí, claro. E leva essa aqui. Nós estamos mexendo aqui, liga essa aí na tomada, entendeu? Pneu, pneu trocado. Bem, trocar um pneu, vamos testar aí. Olha aí, ó. Olha aí, rapaz. Ó. Cara, isso vai ajudar muito também, né, aqui, né? Isso é muito bom. Muito bom porque é o seguinte... Cara, vai entrar lá embaixo do carro, lá, vai ver um troço... Aqui mesmo tem o carro, tá tudo bem iluminado, mas tem horas que o carro não enxerga ali embaixo. Sim, sim. Tem que ter uma portada. Então, ó, tu não vai mexer mais o saco por isso agora, Kik. Muito obrigado, loja do mecânico. Agora vai reinar a paz aqui. Ó. Ô, Kikê. Ah, Deus do céu, né, ó. Para, Kikê. Para, rapaz. Eu adorava fazer isso aqui, ó. Tá, deixa eu seguir aqui, ó. Agora, então, ó, limpador IPC. Pra que que é isso, Kikê? Eu não sei. Pra extratora, cara. Pra limpar banco. Acabou o nosso... Nosso líquido pra extratora aí. Ah, tu tá olhando aqui, ó. Mas eu sei o que que é, né? Tá olhando aí, vem me perguntar. Ah, engraxadeirinha. Essa aqui. Ah, minha avan tá precisando de uma engraxa. Vamos usar muito essa engraxadeira. Tem muita coisa pra engraxar aí. Isso aí é uma coisa pro Kikê borracheiro, né? O Kikê borracheiro. É, vamos ler. Não podemos engraxar de valvo, não. Kikê tá sempre montando um pneu. Tá sempre faltando valvo. Ó. E aqui, rapaz? Ah, isso aqui era uma coisa que eu queria muito, cara. Esse joguinho... Ah, abre, abre, abre ele. Tô louco pra ver como é que é esse joguinho aqui. Olha aí. Por que que eu pedi? Por que que eu pedi isso aqui? A gente tem aí, ó. Sei lá, 3, 4 jogos de chave Allen. Só que nenhum é de soquete pra gente poder botar na chave de impacto. Ah, é. Entendeu? Por isso. Tipo, ó, vai tirar o bujão. Vem o grandão aqui também, ó. Isso. Bujão de óleo, ó. Não tem como tirar. Tira na chave de impacto, ó. Tudo tira na chave de impacto. Cara, que jogo bonito, né, cara? Quase, meu. Top. Tem mais coisa aqui na caixa, ó. Não sei ver. O que é isso aqui? Bandeja magnética. Ah, essa bandeja. A nossa ficou lá, né? A gente esqueceu lá no Badola. Eu comprei uma lá em São Paulo. A gente esqueceu lá no Badola. Cara, isso. Ó, 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 ó. Isso aqui tu começa a desmanchar o motor e começa a sair uma de parafuso e começa a ficar tudo perdido. Tu faz só largando aí, ó. O que que vai as crianças brincando, ó? Mais coisa aqui, galera. Isso aqui é para nós trabalhar quando a gente está trabalhando numa... Vai soldar a lata lá, ó. Tem que segurar uma latinha lá, levezinha. Aí tem que estar segurando com o alicate queimando. Isso aqui pegou com o alicatezinho, ó, pum. Às vezes tu vai soldar o cantinho. Vai soldar, né? Não tem nem como agarrar. Tem que botar. Então, ó, esses alicates são ideais para te segurar lá no cantinho. E veio junto com os alicates o jogo de imãs. Então, ó, quando eu vou soldar uma chapa, para não ter que ficar segurando a chapa, tu bota o imã e ela fica na posição certinha, entendeu? A ponteia. A ponteia é ideal, entendeu? Ok. Tá quase acabando os presentes. Ainda falta um, tá? Esse aí é bom. É. Esse é o detalhe que eu ia falar. A gente ganhou esse monte de ferramentas. Onde é que vai botar esse monte de ferramenta? Vamos ver, ó. Pode não botar, ó. Esse aqui eu vou ter que dizer uma coisa. Eu acho que tu abre o todo lado aqui já, para a gente não ter que fazer força. Cara, que carrinho bonito, cara. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Tá, então, é só puxar para cima, trocar. Cara, que legal, cara, olha isso aqui, ó. Então, tá aí nosso carrinho montado, ó. Colocamos as rodinhas. Cara, que top, ó. Até com chave aqui, ó. Bah, é cheio desse partição, cara. Que massa, olha aí, cara. Vou deixar para mexer aí, ó. Que legal, cara. Bah, ha, ha, ha. Se você tem valor, eu já boto o leite, hein? Que show, ó. E tudo fechado, a chave. O que que eu falei? Que esse era o último presente. Mas tem mais um presente ainda. Tem aqui, ó. Car... Ah, ha, ha. Abre esse aí, então. Fechou, hein? Olha, chegou a Vanessa aí. E aí, galera? Ó, o visto nosso novo carrinho aí, amor. Bonito, hein? É um skate ali, ó. O que que é? Tem um skate ali, ó. O que que é? O Henrique vai adorando a ele dar naquilo ali, ó. Massa mesmo, hein? Aqui, ó. O skate tem aqui, amor. Ah, ali. É pro Kiki não precisava mais deitar num papelão. Que show. Ah, essa aí eu já sei o que é. Ah, ha, ha. Eu entendi o que é. É que eu ajudo o pai. Se tu puxar aí. Não, o Kiki eu não ajudo ele, porque ele... Ele fica bravo, né? Ah, ha, ha, ha. Ah, não fica bravo aqui, velho. Não, não fica bravo aqui, velho. Não, não. Mas tem dois trabalhos, né? Pra ter três e três e três. Não, é, ele vem pra te fazer o que, ele mete o dedo. E aí fica. Eu entendo o saco. Eu entendo o sapaquinho pra ele ter. Meu saco. Meu saco, Henrique. Vovô, pega teu saco. Tinha sabe o que que é isso, Kiki? Não entendeu, né? Entendeu, né? Então, isso aqui é um... É uma estante organizadora forte, gelo. E vai ficar organizado mesmo. Ah, olha o que que é. Eu vou separar parafuso por parafuso, arroela por arroela, porca por... Isso eu garanto, né, tê? Agora... A primeira vez eu garanto agora. Não, eu vou separar, tá? Agora, se o Kiki... Não, nem vamos montar aqui. Vamos deixar montadinho assim. Não vou montar aqui. É, não vou montar agora. Não vou montar agora. Vamos deixar assim. Tá aí. Tá, ô, Kiki, mas olha aqui, ó. Eu vou separar porca por porca, arroela por arroela. Mas eu quero que... Ah, mas tu não gosta de guardar porca velha. Tu não gosta de guardar porca. Tu vai comprar tudo novinho. Agora, quando tu precisar, tomar porquinha, tu não vira tudo no chão. Vamos comprar parafuso. Vamos, vamos comprar. Porque a gente tá no meio do projeto, de noite, às vezes falta parafuso. A gente passa o dia inteiro, a gente passa perto de mim ou... Vamos depois, vamos depois na casa de parafuso e vamos comprar... Eu sei o que é de tudo. Ah, Vanessa, o que que é a chave... Não vou saber. Se criou na volta do caminhão, não é? Se criou na volta do caminhão. Então, galera, dá uma olhada na quantidade de coisa que a loja do mecânico mandou pra gente. É muita coisa, hein, Kê? Ah, olha isso. É o Natal em março. Não, o Natal de inverno, né? Natal... Deixar esses dois felizes é uma ferramenta. Cara, que massa, que massa. Isso aqui é muito bom também. Ah, eu quero ver esse shader parafusinho. Sério, sério. É um sonho, sonho. Tudo organizadinho, separadinho. É isso, isso. A organização vai ter que durar, assim, ó. O que vai ser comprometido é ser um cara organizado agora. Olha aqui. Isso aqui, isso aqui é muito importante. Ah, esse carrinho eu achei muito massa. Bom, pessoal, então hoje temos muito a agradecer a Relógio do Mecânico. Valeu de coração, Relógio do Mecânico. Então, sempre que vocês forem comprar ferramentas... É lá na Relógio do Mecânico. E... Forte G. Forte G. Então, pessoal, sempre que vocês forem comprar lá, utilizem os nossos cupons de desconto aí. Project 01, Project 02, Project 03 ou o Project 04. Por que que são quatro cupons? Porque os cupons só podem ser usados aí uma vez por CPF. Então, tu usou um cupom, usa o outro. Usamos o outro. Isso aí. Tem quatro opções aí, eu vou te comprar quatro vezes. Então, agora nós vamos sair pra jantar, né, Val? Isso aí e amanhã sai do bairro. Que horas são aí, que? Estamos atrasados já, mas até as nove. Quinze horas. Ah, tomar banho rapidinho e agora vamos sair. Dá tempo, vai. Amanhã segue o bairro. Amanhã nós vamos pintar aí as peças que faltam do Chevette. Amanhã devem ficar pronto, isso aí. Fica bonitão, mãe. Então, isso aí. Seguimos amanhã aí. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Hoje vamos pintar as peças do Chevette, hein? Nove e meia. Hoje tem que sair essa pintura aí. Tem que pintar, né? Então, agora vamos tirar as peças do carro aí. Vamos tirar o carro pra fora. E vamos começar a lixar, porque tem que lixar primeiro antes de você pintar. O Kiki, só pra variar, já tá inventando gambiarra. Olha, olha aí. O Kiki fez uma mesa do elevador. Ó. Quer dizer que você veio pra mais coisa, né? Não, não. Ó, bota o parâmetro. Vai dizer que isso aqui também não... Vai dizer que tu não gostou? Então, eu apliquei aí, ó. Ó, controle de lixamento nas peças. E vai ter Kiki na lixa hoje, ó. Lixinha 400 com água. Vamos deixar bem lisinho, ó aí, galera. O momento que vai sumindo aqui, ó, a pigmentação que a gente aplicou, o negócio fica liso, ó. Essa lixinha é 400, né? 400. Ó, o Kiki inventou outra agora, ó. Não é mais balde agora com água e tal? É, aí, ó. Só cuida aqui, né, aqui, ó. É, né. Cuida aqui, né. Então, ó, estamos recebendo a visita aqui dos inscritos. Como é que tu nome, amigo? Armando. Armando. Ó, tô com a mão meio suja aqui, ó. E a esposa? Charlene. Charlene. Lá da cidade de Alvorada. Alvorada. Então é um prazer receber os amigos aí. Com certeza. Bom, pessoal, então preparamos bem as peças aí. É, vamos pintar por dentro primeiro, né, Kiki? Primeiro, primeiro por dentro. Pintar, então, primeiro para a lama por dentro. Tampa do porta-mala e capô. Vamos pintar tudo por dentro primeiro. Bora começar aqui? Vamos. É, pessoal, já abri a lata de tinta aqui, ó. Já misturei bem a tinta. Nosso bege a areia metálico lá da Maxi Tintes. Então, muito obrigado, Maxi Tintes. E bora começar. Vamos. Então, bora começar aí a pintar com o nosso bege a areia metálico. É, tinta bonita, né? Que é. É muito. É muito. Bom, então, tá aí as nossas peças já pintadas. Agora, vamos aplicar verniz. Até verniz por dentro, hein, Kiki? Por dentro vai ficar bom. Então, vamos usar aqui, ó. Verniz CC910 lá da Maxi Tintes. Tinta bonita, né? Tinta bonita, returns. Se inscreva no canal Bom pessoal, então está aí nossas peças com verniz aplicado, inclusive na parte interna O capô tinha um emborrachamento, então não deu todo aquele brilho Mas a tampa do porta-malas aqui está no brilho e o paralama aqui por dentro também, né galera? Bom, agora vamos esperar secar um pouco para a gente poder virar e pintar o outro lado das peças aí Pessoal, então as peças aí já secaram bem, então já viramos elas e vamos pintar agora do lado de cima Então, bora começar ainda Música 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 Ó, o Kiki está colocando agora aí o verniz catalisado já aí na pistola E agora eu vou dar um brilho aí nessas peças Música 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 E aí, Fio, tudo bem? Não gostou. Então, Kiki, tá aí as peças no brilho. Ficou bonito. É, galera, acabou caindo alguns insetos aqui que a gente pegou noite pintando, era para ter pintado as peças de dia, né? Mas... Você me dá uma atrasadinha, né? A noite chegou. É, vamos botar no lugar já? Vamos botar então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, ó, largamos aí no lugar o capô, o paralamas, nem fixamos nada para não estar mexendo aí no carro com o verniz molhado, né? Só para o cara ter uma ideia de como é que ele vai ficar, né? Sim, não, ficou bonito. Cara, ó, contamos com a ajuda do Juliano aí, para encaixar a peça. Estou apaixonado pelo carro. É outro concorrente a comprar o Chevette aqui, é... Sou o primeiro da fila aí. Pá, Juliano. Vai ser meu esse Chevette. Tem uma galera querendo esse Chevette. Vai. Esse Chevette vai dar briga aí aqui. Porque o Kiki também não quer vender o Chevette. Eu não quero vender. O que chega de e-mail de gente querendo comprar ele. Não vai vender, mas vai emprestar isso para o Gerro andar. Eu pego e pego zero, não pego um Chevetinho desse. Uma coisa é uma coisa. É. Vamos, pessoal. Então, ó. Peças pintadas do Chevette. Mas ainda tem bastante coisa para fazer esse carro, né? Tampinha lateral. Tem fogo de fogo de fogo. Tampinha lateral. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, dá para pintar aqui as tampinhas, ó. Cara, tem coisa para fazer um Chevetteinho. Tem. Vamos deixar o Chevette. Não, mas eu. Tem tempo. Bonitão. Bom, pessoal. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É. Hoje, quero agradecer primeiramente aqui a Loja do Mecânico. É isso. Pelos presentes. Então, muito obrigado, Loja do Mecânico. Ferramentas. É forte. E utilize o cupom PROJECT01, PROJECT02, PROJECT03 ou o PROJECT04. Por que quatro cupons? É, porque cada cupom só pode ser usado uma vez por CPF. Então, tu já usou um, usou dois e assim vice-versa. É isso. Também? A Maxi Tintas. Maxi Tintas. Ó, temos muito que agradecer a Maxi Tintas. Olha a Tintas. Ó, o André mandou para a gente uma lata de Tintas que faltou. Acabou a Tintas. Ele mandou rapidão. Então, André, muito obrigado aí. Esse bege de areia metálica. Essa cor, olha. Estou apaixonado para essa cor aí. Então, muito obrigado. Maxi Tintas. Se vocês têm desconto lá de 10%, é só usar o cupom PROJECTCAR. ALTOTROCA. ALTOTROCA. Então, a plataforma veio para modificar a maneira de trocar de carro. Então, acessa aí o www.autotroca.com.br. Te cadastra, cadastra teu carro. Em breve, o Astra vai estar anunciado lá. Vamos trocar de carro com inscritos. Então, já vai cadastrando teu carro aí para a gente fazer negócio. Multilaser. Multilaser. Então, central multimídia, compressor portátil, geladeira portátil e mais uma infinidade. Notebook. Notebook. E aquele descontão, né? 30% é desconto nas compras acima de 100 reais. É só usar o cupom PROJECTCARBR30. Isto. Mineiro Autopeças. Mineiro Autopeças. Então, um grande abraço aí para o Luciano Mineiro. Mineiro Autopeças. Então, galera. Até o próximo vídeo. É com nós. Juliano é o cameraman hoje. Nós. É nós. Tchau.